tudo o que você recebeu você agora está usando ela entendeu muito mais precisão E aí E aí a agulha invidora de obra em e gosta aqui e aí E aí eu paro botar rei é porque tu não vai dar pra sair aqui Dá um arrezinho aqui Vem Olha pro espelho aqui Vem, vem Vem mais, vem mais Vem, vem mais Vem, parou Ok Aqui é assim É um verdadeiro encontro De negociar espaço É a direita aí Não, a esquerda Vá bem devagar Quando você tiver um local meio apertadinho Vá bem devagarzinho, tá? Vira louco, senão não dá tempo Vagazinho, vagazinho, vagazinho